Q-Series, era uma subespécie de xenomorfo criada por humanos, fruto da pesquisa secreta do Dr. Kandis Kye sobre os xenomorfos. Eles foram concebidos em LV-742 e foi supervisionada por Charles Gould, que usaria o empreendimento de mineração no planeta como uma cobertura para seus verdadeiros planos. Presumivelmente, a colmeia foi desenvolvida usando os ovos deixados no planeta. Quando a colmeia original descobriu que estava sendo criado esses aliens, ela queria o extermínio deles, o genocídio. Os Marines, o Dr. Kandis Kye botou os aliens da coloração amarela, o Q-Series, para destruir os aliens original, mas não deu certo. O xenomorfos original superou tudo e matou eles e destruiu todos esses xenomorfos subespécies.